Sabe qual é o problema dessa vida? É que a gente faz de tudo pra que as pessoas, as outras pessoas aceitem a gente. E isso não precisa acontecer. Sabe o que é importante? É você se aceitar. Você ser feliz com você. Você ter aquela autoestima interior. Pra dia a dia você conseguir superar seus objetivos. Agora a respeito das outras pessoas não te engolir. E infelizmente, aquelas que não te engolem, faça outra dieta pessoal. Passa por outra dieta. Que vai ser bem melhor isso, não é verdade? Mudando um pouquinho o início da introdução do vídeo. Achei bonita essa passagem aí. Camilinha. Já vou falar a respeito da Camilinha. Mas antes, almoço. Nossa dieta, nosso início de reeducação alimentar. E a gente tá começando aqui. A negra vai começar uma boa. Eu quero mostrar pra vocês passo a passo como que é feito. E o principal depois. Como que a gente engola o pandan. Tá certo? Bora lá então? Sem mais delongas. A pretalhada tá aí ó. Fazendo aquela farra bonita e gostosa. Foi só falar pros pretos que falou. Esse passarinho tá cantando. É, quer não. Vamos lá. Aqui tá o Júnior. Filho do Golias. Ó. Beleza. Ali tá a nossa amiga. Morena. Aqui no canto, né? Certo? E lá tá o restante do gato. Conquista já tá lá em cima. Já deu umas nuvens. Olha pra vocês verem que beleza. Que bacana, senhor. Bom demais dar conta, né? Aqui tá minha gata. Minha amiga Mel. Mel, Mel, Mel. Gatinha, tudo bem? Gatinha assanhada. Cê tá querendo o quê? O quê? Eu quero mexer. Eu quero mexer. Aqui tá minha amiguinha Duda. Bom dia, Duda. Tudo bem? Sem rir as duas. Mulher com mulher. Vila jacaré. Deixa eu mudar a câmera aqui. Que nós estamos adentrando. Sejam bem-vindos à nossa casa. E bom dia, nega. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, senhor. Chique no urso? Graças a Deus. Como é que passou de ontem? Passou em três e dois. Tô só te enrolando aí, cê me esperando, hein? Como sempre. Tô com paciência hoje. Aí, ó. Hoje até que eu te espero. Já tá na hora da boa. Agora são onze e onze da manhã, pessoal. Onze e onze da manhã. E quem que tá aqui? A criatura já chegou da escola. Oi. Tá boa? Já é. Hoje nós temos que correr lá. É buscar a moça na escola. Tô fazendo uma atividade ali. Cheguei aqui dentro. Um monte de ligação do Nuno só. Que eu retornei. O pôr da escola. Até agradecer. Você ter ligado aqui. Moça hoje tá boa, não, gente? Não. Gente, só com uma dor aqui, ó. Que cê não tem noção. E uma dor no estômago também. Cê tá com dor de cabeça, né? E doem mais rápido. Do lado, na fonte. Isso é essa sinosite brava. A negra tá até hoje com o rosto bem encheado, pessoal. Meu rosto doendo. Tá até meio papoçado. E meus dentes doendo. Meu rosto doendo. É. Dente. É, uai, dói os dentes. Ela tá inflamada o rosto. O povo anda com uma doraiada, né? Uai, hoje todo mundo me assa a passar mal. Também? Não. Dor no estômago também. Queria vomitar. Minha colega hoje, por exemplo. Uai. Todo mundo. A Natalia, a Joyce, o Arthur. Todo mundo passou mal. Pois é, mas aí. Fora isso, a dona negra foi a temperatura dela, né? E aí? Febro. Tá com febro. Olha, que eu fui buscar lá dentro da sala de aula. Eu vi que ela tava com febro. Acabou que ela tava muito febre e trincada. É, ela entrou pra sentir passado batom. Gente, assim mesmo. Passando batom escondido. Dentro da sala de aula. Aí. Dá também aqui. Aí, cê deu o remédio a ela. Dê o remédio. Aí. Deve ser virosa. Esse tempo. O povo de um tempo pra cá, minha filha. De uns anos pra cá. Não tá prestando nada. É. Não cavou saúde. Né? D. Teresinha fala que vai lá no Divino Pai Eterno. Proicido Norte. Mas, Ivani, o povo tá tudo mancando. E tá mesmo. Tá mesmo. Né? Onde nós ainda foi levar meu pai e minha mãe pra receber na cidade. Eu não sei o que a mãe falou. Olha o pai, né? Que tá um pouco conhecido dele. Pai, não sei. Um amigo antigo que cê veio falando, Leandro Ká. Falou. Só diz. O meu amigo também tá com a dor na perna. Inclusive o pai tá, né? Uhum. E esse amigo dele também com a dor na perna. Diz que levanta cedo, custa tirar leite. E assim vai. Você conversa com outro com dor também. E pegar com Deus. O Tenho da Feijão. Pois é. Né? Mas é isso. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de reeducação alimentar. A Camila tá participando também, viu gente? Ela tá comendo mais pouco aí. Inclusive ela pesou ontem na balança. Com quatro dias de reeducação alimentar. Já foi embora um quilo e quatrocentos. Isso é o que desincha na hora, sabe? Eu até perguntei a ela se ela tá sentindo falta de comida. Assim, na pessoa nos primeiros dois dias eu senti muita falta. Porque eu era acostumada a comer toda hora e muito. Em grande quantidade. Mas agora eu já acostumei já. Porque tipo assim, antes de comer, de almoçar. Eu bebo dois copos d'água. Depois eu bebo mais dois depois da comida. Aí até três horas eu não sinto fome. Três horas, aí eu sinto fome. A gente toma o nosso lanche da tarde. Depois a gente janta. Aí hoje, por exemplo, eu comi meio pão francês, né? Pão de sal. Com requeijão e tomate. E na hora do recreio eu comi uma maçã. E bebeu um pouquinho de leite. Você bebeu um copo de leite? Não? Só um pão de sal? Aí é de três, três horas, né? E hoje eu só comi cedo. Eu até falei que ela nem falou. Eu vou comer uma banana agora. Não, já era dez horas que eu entrei aqui dentro. Quer dizer, ligou pra poder te buscar. Teria que ser nove, né? É, teria que ser nove. Eu tinha passado a hora. Mas isso é errado. O certo é comer várias vezes e pouquinho. Toda vez comer com pouco, tá? Porque aí o seu corpo vai pegando, né? A energia do... O negócio de comida e vai queimando calorias. Isso. Então, com certeza, não é questão da reeducação alimentar a dona Boxtongo. E nem... Esses de batata já estavam, né? Semana passada, a dona Boxtongo. E esse colega soltão, tudo deu. Uai, tá tudo... Passa mal com esse dono de estômago. Passa mal, febre. O estômago ruim, febre, é virose. Se eu for no hospital, tudo é virose. Bora lá, então, né? Ei, ei, deu sono. Pode. Vai dar conta? Claro, fecha fácil. Eu vou só acabar com o dedo pra algumas coisas aqui. Tá aí meio escuro a imagem. Vou ter que pegar um rig light ali, pessoal. O que vocês acham? Tá ruim vocês aí, né? Só um minutinho. Você já vai refogar o arroz? Não, dá pra arrumar. Não, pode chegar a fogo aí. O que vale é entregar o cheiro e o barulhinho do ai. Ney, você já diminuiu a quantidade de comida que tá fazendo? Conta pro pessoal como é que tá. Eu faço pra almoço e janta, né? Porque aí de tarde... Porque nós não tava jantando, né? Eu não tava jantando. Porque aí de tarde eu já... Deixar a janta pronta é só esquentar. Certo. Quando meu pai falou que nós tínhamos que jantar, eu falei assim... Ai, gente... Jantar? Jantar é o tempo que mais engorda. Aí ele foi e me explicou que a gente tem que comer de certinho de três em três horas pra dar tudo certo. E pouco. E pouco. O seu rosto diminuiu, Camila. Sério? Tá redondinho, pequenininho. Aí, pessoal, ó. Ela já deu diferença. Menino novo é bom, né? Agora se escapadão erado igual eu aqui vai dar mais trabalho, né, negra? Bora. Você não, meu irmão. Não é? Você já foi de vontade de saúde. Não, mas eu faço assim pra perder peso, né? Não, e perde. Mas eu não furei hora nenhuma. Né? Quer fazer uma biscocha de leite? É, fazer um favor. Eu não furei hora nenhuma a dieta aí. Continua assim que você vem assim. Graças a Deus. Já você vem se colocou menos gordura. Coloquei menos. Aí, ó. É, a questão de comida, pessoal, a gente tá comendo de tudo. Só porque, por exemplo, ela fez pão de queijo na semana passada. Sábado pra receber o mano. Eu comi um pão de queijo. E eu comia seis, sete. Assim, não é numa sentada. Na hora eu comia uns cinco, né, negra? Uns três? Não, uns três. E depois eu ia comendo, sabe? Não fritou, não. Não fritou, não. Não aguentou. Uma aveia tem um tempinho, secou. É. Aí eu ia comendo, né, comendo, comendo. E aquela fome não passava. Olha lá, pancinha, né, Camila? Até que diminuiu mais. Não, você é murchar, garoto. Murcha não, menino. Respira. Respira. Ué, que murchou mesmo, hein. Hum, que cheiro, gente. Que cheiro. Que que é isso? Então, vamos aqui, ó. Negra refogando o arroz. Negra, você aprendeu a cozinhar há quantos anos? Há não, rapaz, foi por sete, oito anos. É mesmo? Era novinha. 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 E com sete anos já fazia de tudo? Fazia de tudo. Fazia escórico, fazia doce, fazia... Hã. Fazia de tudo. Até doce já fazia. Mexia o doce, né, que aí a mãe armava as medidas na parte. A gente punha a gente mexia lá. Tinha que ficar lá em volta do tacho, tem doce. Camila, essa mãe conta que quando a sua avó trabalhava na roça, ela, por exemplo, ela ia apanhar café, a negra mais a comad, que é uma das irmãs dela, ia embora mais cedo, a mãe dela ficava apanhar café com os outros irmãos, e a negra ia limpar a casa, ia... Fazer comida. Fazer comida, fazer biscoito, lavar roupa. Lavar roupa. Então cada um tinha uma tarefa em casa lá. Ó, a estreia é bem grande. Então você põe a parte do meio. Ih, eu sei, Gabi, eu mostro pro pessoal aqui de casa. A parte do que nunca comemos. Tão cheio de peixe. Tem? E não é cheio de peixe azedo, não? Não. Ah, delícia, hein? É, é estranho, né? Não, mas é peixe. Vai fazer grelhado? É. Olha aqui o couro dele, ó. Já viu? Parece que é a estuvilha. Eu tô achando que é? Vai colocar? Estuvilha? Então vai lá. É. É gostoso? É. Estuvilha parece cobras. Ó, que beleza, né? Ih, maravilha. E agora, né? O que você vai fazer mais pra boia pra nós? Eu vou esperar a caminha, irmão, o peixe livre. Vamos pesquisar o nome desse peixe. Chuchu? É, tem chuchu, vocês que já passam. Não, tá brincando, você. Aí a caminha pesquisou na internet aqui, ó. Que peixe que é esse? O melusa. Isso, na verdade, é no mar. É. Certeza. Informação escolar. É bom, deve ser bom. Não comi, não, né? Tem cheiro de sardinha. Que na roça não come traíra. Bagre. Dourado. Chorãozinho. Piau. É o que tiver no... No alcance. No alcance. Hum, vou gravar de carro aqui. Tá muito mais claro. Tá escuro, com força. Tá meio, então você vai fazer um filé? Vou, vou, vou. Vai temperar ele? Vai fazer grandão, né? Não cabe na prejudeira, capaz? Será? Será? Não é, acho que não. É, partiu do mês só, então. Negra, agora, o que que vem por aí? Cozinhar uma cenoura. Ah. Cenoura que pode, né? Aí a Camila igual tá ajudando a mãe dela, pessoal. E a negra... Mostra aí, pessoal, aqui, Camila. Banejinha. Será que dá? Dá. Antigamente, a mãe não fazia um saco desse, né? Dá, mãe. Tá. Vou fazer mais um. E eu tava brincando com a negra, pessoal. Antes ela ia... Igual compravam... Compa um... Presidente, compra um pão de sal. Compava dois pão de sal, era uma rodadinha, né? Ah, uma sentada na Camila doze. É, agora não. Agora comprou pão de sal ali, tenta ir sobrando. Tá bem diferente o nível agora. Isso aí, ó. Papai é bom, né, negra? E olha a coisa que tem. Você vai fazer a salada como? Quer? Você. Ué, não. Vou picar... Cozinhar cenoura pequena. Ah, é cozida. É, cozida. É boa. Achei que você ia ralar ela. Não, pode ser também. A gente pediu pra você ralar ela fininha e misturar no repouso. Pode? É, antigamente... Aí como que pega? O repouso já não tem como pegar aqui dentro. Não, pega um pegador de salada. É, falta sal não pra fumar. Antigamente comeram assim nas empresas, deu vontade de comer agora. Voltar no tempo contigo? É. Olha lá, a Camila tá temperando. Aí questão de sal é... Na comida aí, pessoal, é temperar gosto, hein, Camila? Sim. Lógico que sal é sempre prejudicial à saúde. E eu particularmente não gosto de sal. Esse dia pra trás eu fiz. É, fui fazer um almoço aí, errei a mão, mas pensando em comer. Gente do céu. Até eu que sou viciada no sal, o negócio que eu faço. Ficou, ficou, ficou. E eu odeio sal, não gosto de sal. Entendeu? Mas, como diz o que? Quando diz a Camila, releve. Assim, esse aí que eu mostro pro pessoal. Eu não vou, eu não vou grelhar ele com banho de porco, porque... Eu acho que... Aí eu mostro aqui pro pessoal, ó. O pessoal de cima também. Ó. A bacia, isso. É bem branquinho, hein. Será que foi o mesmo gosto de tilapia? Vai fazendo gordura também? Fiozinho de gordura? Óleo. É, não óleo? Ah, beleza. Peguei a frigideira. Tem gosto de peixe, você perguntando? Capazinho. Né? A nega vai preparar pra ralar a cenoura agora. Opa. É a da Lulú. Ó. Você jogou a casca pras galinhas, cenoura? Não, foi do livro. Vai. Dá um chinelado pra Lulú. Xp. 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 Ralar aqui em cima. Bom pessoal, a nega vai. Tá ralando a cenoura agora, né nega? Tá. Bom demais. Não sei se tá dando pra vocês ouvir ao fundo aí, ó. A cantorolí dos poços pretos, que ela não quis cantar pra nós. Mas agora você tá cantando bom, viu? Cê tá doce. Como que canta bom da gente. E aí, gente. A natureza é gostoso demais, né, pessoal? Já já vou lá fora mostrar isso pra vocês, viu? Sempre que mostro aí, o pessoal agradece. Tá compartilhando esses momentos bonitos e bacanas com vocês, né? Tenta medirinho, né? Pra você querer enralar seu dedo aí. Enralar a dor é fino. É. Mas aqui tá, fica bom. Fica. Eu adoro, der jeito aí. Cês também em casa se acostumam, pessoal, de comer? Camila, se você quiser esperar lá, a nossa mãe, a sua mãe, né? Que destrinja aqui, eu gravo. Não? Por quê? Cê vai ajudar, então? Não, eu vou fazer só o peixe. Ah, tá. Passou o cabo, vai esquentar aqui, ó. Vamos ver como é que é o fiado. Ó. Ah, esse é que parece não, é? Ué, é como é que vai ser jeito. Tá acostumado a fritar com muita gordura. Ó o fogão, pessoal, ó. Qualidade de limpeza, tá cheio de jeito, ó. Qualidade negra de qualidade. Não tem cheiro de tilapa. Que cheiro. É, é engraçado que tem cheiro de peixe, né? Ah, meu Deus, é peixe. É, o Dão falando aqui não tem cheiro de tilapa. Não, cheiro de tilapa não. Cheiro de peixe. Ó. Cheiro da carne de piranha. É. Ou cheiro mais forte. Não, é peixe normal. Vai levar um pouquinho, um prazinho pra grelhar aí. Vamos voltar ali na negra de novo. Já tá ralando cenoura aqui. Deixa eu pegar ela. Ó. Beleza. Show, hein, negra? Hã? Hã? Show de bola, hein? Oxê. Aí, pessoal, ó. Como que ficou bem fininha. Maravilha, ó. Bom demais da conta. Não, não, tem ralando o dedo. Aí, tá ótimo. Jogou cenoura pras galinhas. Ei, galinheira, se souber o tanto de casca de cenoura folhada que jogar pra vocês, vai comendo, pode engordando, viu? Na hora que precisar. Ó como é que o tempo tá bonito aí, pessoal, ó. Quer ver uma coisa? Lindo, ah. Vira aí, ó. Vai lá. É a folga que eu tô falando. Ah, saiu não, né? Não. Deu não. Sai aí, Camila. Ó, pessoal, a moça que adora cozinhar, ó. Ó, 14 aninho, já faz de tudo. Faz merenda, faz biscoito, faz almoço, faz janta, faz sopa, né, Galinha? Ixi, a sopa dela é que é matante. É. Muito bom. É bom. Inclusive, na janta pode um prato de sopa, viu? Pode? Pode. Ó. Vai, quantas fontes de sopa, será? Não, é um pratinho. Lógico que a gente vai pensar, ou, é sopa de verdura, vou tirar meu barril da miséria. Aí você vai tirar barril da miséria. É, mas não é assim também não, viu? Aí. Já mudou já a cor? Tá verde. Não, é assim mesmo, hein? É vazio de tefão. Confio nesse trem não, Galinha. Por quê? Ah, a gente é acostumado a encher vazio de gordura e fritar aquilo, né? Agora o repolho, né? Ficando tomate, um de preto. Ah, beleza, então. Isso. Pessoal, a cozinha aqui tá. Cozinha a todo vapor aí, ó. Nego, eu vou te pedir só pra você ficar mais pro lado da pila, assim, por favor. Isso. Pegar melhor você aí. É que você é tão bonita, que tem que gravar de... né? Não pode ficar só de perfil de lado não, né, pessoal? Ó. Agora o repolhozinho aí, ó. Bem fininho. Ela picou a cenoura bem fina. Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. E agora o repolho acompanha também. A qualidade do serviço, tá? Dona Negra. Isso aí, ó. Você gosta, né? Você não é muito chegada em repolho, assim, cenoura? Não é muito chegada em salada, filho. Não? Que jeito você gosta de salada? Você gosta de alface, né? Gosta de alface. Alface eu já gosto. Daqui um dia você vai lá na horta. Tem o prazer de na horta pegar a sua alface. Com a graça de Deus. Enquanto você vai adiantando aí, deixa eu vir aqui da Camila um pouquinho. E aí, Camila, como é que tá aí? Ó. Mostra o arroz aqui pro pessoal, Camila, por favor. Aí, pessoal, ó. O arroz. Que beleza. Que maravilha. E agora, pode tampar aí se você quiser. Você já colocou a segunda água já, né? Meio. Já colocou a segunda água. E agora, ó. O filé de melusa. A gente nunca comeu desse trem? Des trem. É menino, né, Camila? É tudo trem. Mas é cheiroso pra caramba, né? Então já tem um pronto, ó. É, já tem, inclusive, tem um pronto aqui já no prato. Filé de melusa. Deve ser uma delícia, viu? Tá certo? A gente tem que experimentar coisa nova, né? Tem que experimentar coisa nova. Eu gosto até que as moitas. Minha mãe gostou. É? É só ter falta de tomate, né? É bom também. Olha lá. Tchititim. 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 Aí a negra jogou a folha do repor no chão aí, pessoal. Galinhada junta mesmo, tá vendo? Tchitititim. Tchitititim. Ó. Beleza. Reaproveitando, né, negra? Reaproveitando. Ó como é que ficou aí a salada, pessoal. Que coisa mais linda do mundo, ó. Agora ela tá picando o tomate. Certo? Olha a maçã aí, hein? Pensa no sadinho. Uma maçã não tem ouro. Se não comer tudo de uma vez, depois se morrer na roça, você sabe, né? Então... Aqui na roça tem que pensar assim, né? Não tem jeito, né? Às vezes fica até 20 dias sem dar uma partida no carro, né? Não é verdade, Camila? Não é? Não concordo. E aí, né? O que você acha? Não concordo mesmo. Pra comer, tem que comer em partes. O que você pediu a sua mãe pra fazer outra? Vi que ela ficou assim... Ela falou, uai, tem, mas... Ela já é cozinheira carimbada? É verdade, viu? Eu pedi uma coisa pra ela. Eu não sei. Eu vi que você ficou assim e pensou, não posso fazer igual aqui? Não sei. Aqui tem que fazer o teu enregrado. Eu já sei das coisas. Não é pão durado. Graças a Deus tem fartura com muita coisa. Mas come bem. Ó. Esse danado, esse pepino, acho que me deu coruja antes de ontem. Coruja, pra quem não sabe, corujão, falou, acabou que tá de coruja. É intoxicação alimentar. É, não. Estamos ruim mesmo, querendo cagar e vomitar. Mas aí, o que acontece? Eu comi esse pepino aí com salada, na salada, e de noite a Camila, mas a negra, fez um chá de camomila, que a noite pode, né, Camila? Na ceia, tomar chá, na nossa dieta, né? Ou pode tomar chá ou comer uma fruta. Ou comer uma fruta. Aí a gente optou por tomar o chá. Isso. Só porque eu acho que o pepino com o chá e um frango que nós quentou na janta... Não deu muito certo. Me deu um revestego. Tava 11 graus e eu suando. Falei, gente do céu. Hoje cedo fez 16 graus. Aí sabe qual foi a minha reação, Camila? Ah. Conversei com Deus, falei, Deus, sei que sou... é grandioso, que tudo é sua vontade. E nada é minha vontade, mas justo agora que eu comecei a fazer uma dieta, eu vou morrer hoje. Vou morrer. Ai, vou morrer hoje. Ah, nem, gente. Aí Deus abençoou. Me consagrou saúde. Falei, não posso deixar de uma viúva tão bonitinha de jeito, né? Ó, mais um filézinho pronto só, ó. Sai em fumaça. Hum. Que maravilha, hein? O negócio tá arrumando, tá rodado, hein? O que nem o que você fala? Cenoura que eu vou guardar. Isso, economia. Ô, vai ser bom. Se eu não ia, eu penso em tudo. Ó, Camila tá dando uma renovada no fio de óleo. Isso é só que eu tenho. Eu ia usar azeite, mas azeite é 50 reais o litro. Vou fazer uma vez. Vamos deixar pra temperar salada? Isso. Temperar salada com azeite, depois ajuda a escorregar a mim, ó. Aí, ó. Ó quem tá ali, ó. Pescoço pelado, ó. A gente fez um vídeo esses de pataia medicando ele. E ele tá na troca de pena agora, né, Nego? Tá. Ó. Deixa eu aproximar aqui, ó. Opa. Ó pra vocês verem como é que é tão bonito. Gordo. Quantas vezes que é galinha trocou de pena? Só uma. Nessa época agora mesmo. Quando aparece no peço de pena? Não. Não quer dizer que é bem na quarenta. Tem uns que na época, na virada do ano, tá trocando de pena. Se eu pegar a panela e a gente... Tem outros que trocam de pena, assim, igual agora, ele tá trocando. Tem acho que mais dois galinhas trocando. O Gustavo trocou esse dia pra trás. O Gustavo trocou. Então, aí, resumindo. De dezembro até agora. Certo? Eu já vou liberar a salada aqui, ó. Vamos lá? Pode esperar ali. Só vamos esperar um pouquinho. Certo. Beleza. Nego aí, só fazer o... Vou fazer o peijão. Feijão. Beleza. Ela coloca as... 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 As colheres, né, pessoal? Separado aqui. E o... O pescoço pelado tá aclarando o pau lá, ó. Pô, aí, hoje deu um azul mesmo, gente, ó. Será que é chuva? Tá vendo? Ah... Esperar aí esquentar a panela, que não eu volto com vocês. Ó, a câmera. Pera aí, né? Pera aí, gente. Estamos chegando, estamos chegando. Agora, olha o do feijão. Nossa Senhora. De cá o peixe. De cá o peixe. Ih, tá aqui o feijão. Ó, que delícia, ó. Feito na gordura do povo, ó. Bom demais da conta. Feijão bem fritinho de jeito, gente, ó. Você tá doido, aqui, hein. Que delícia. Fresquinho, né, nego? Cozinhado ontem. Ó, que delícia. Bom demais da conta. Você tá doido, né? Porra, que delícia, hein. Tá onde? Sei, né. Não, não. Porque tinha água liberada da... Não. O feijão aqui é, tá vendo? Aham. Que é água. Aham. Porque eu deixei ele de caldo. Camelho, o peixe aqui já tá. Outra remessa pronta. Tá. Vai dar só mais uma fritada. Duas, né? É. Ela tá meio crua, né, tá vendo? Tá branca. Aham. Dá uma dica, pessoal. Os adolescentes de casa que estão assistindo o seu vídeo. Por que que você tá olhando se você fritar esse peixe? Uai, o cheiro, uai. Ah, o cheiro não. Eu falo, pessoal, olha o ponto. Ah, é na hora que não tiver queimando. Aí você tira. Ah, e você falou um detalhe agora. Você falou um detalhe que nem eu também. É, você tá olhando por dentro ali, ó. Ah. Que tá branco. É. Eu arquei inteligente. Peixe é branco, né? Mas só que fica mais sequinho. Fica mais sequinho por dentro. E esse aqui já tá, pessoal. Mais sequinho. E esse aqui, ele tava branco mesmo. Parabéns, ó. É. Estou de bola. Ó. É, segura o prato bem fino. Não, pode ir embora. Ó, uns cinco desses daqui que dá uma 100 gramas. É maneirinho. É maneiro? Ó, então vamos enterrar a cara. Maneirinho. Né, negra? Pode? Licença, tá queimando. Vai. Corre, raça. Com azeite. Mel do céu. Tudo bem? Ó a folga da dona Mel aí. Só de boa. Ó. Ó. Ó, isso. Vou colocar mais um fiozinho de óleo lá. Ah, não? Eu tenho que comer no pequeno? Eu te dava disso. Ah. Eu vim esse dia pra trás no Tik Tok. Ah. Como, é, tipo assim, fazer... Reconstrução alimentar de calor, dietas, coisas mais fácil. Sem você não perceber muito. Come em prato pequeno. Aí, seu cérebro vai achar que tá comendo muita coisa. É, eu vim falar. Mas aí, é outro negócio. Eu não quero que eu tapear meu cérebro. Eu quero falar pro meu cérebro que é eu que mando. Sério? É. Não, que não vai ter plano B. Eu vou emagrecer e pronto. Já falo o que eu falo. Justamente. Aqui, ó. Tamo discutindo aqui, ó. Fica mais próximo aí, Camil. O que que nós estamos discutindo? Camil me deu a sugestão que, inclusive, quero agradecer o pessoal do canal. Me sugeriu isso também. Pra mim comer prato de sobremesa. Muitas pessoas que fazem reeducação alimentar. Como em prato de sobremesa. Certo. E eu falei, Camila, Camila, eu não quero. Eu quero comer um prato grande. E contar pro meu cérebro que é eu que mando. Então, como é que é esse que eu mando? Eu não aceito ser manipulado pelo meu cérebro. Entendeu? Não aceito essas dor de cabeça, tontura. E aí, querer falar que eu tô fraco. Tô igual Angola. Tô fraco, tô fraco. Gente, ela não tava murchando a barriga que ela era mesmo, ó. Que gracinha. Peguei ela no fulo, ó. Murchou mesmo a pancinha. Nossa, você não é confundir demais, credo. Igual o pai, né, negra? Tá lindo. É. É. Olha lá. Agora, vamos pegar pra vocês irem. Tira o clio, tô fazendo som. Vou guardar tudo. Escuta. Vamos ver se vai prestar o gosto. Vai. Muito bom. Vai de novo. E o feijãozinho. É pra vocês aí de casa sentirem o gosto, pessoal. Agora a gente tá sentindo o cheiro aqui, ó. E o feijão daqui é jeito, ó. Daqui a pouco tá bom. Bora, negra. Faça o arroz. Deixa eu. Que experiência, viu? Pasme em casa, pode ser carmeira. Ó. E ela faz o peixe e ela não desmancha. Eu passo e ela desmancha tudo. Tem que ter um toque, né, mãe? É, né, cabrinha. Qual que é a dica, então? É. Dá uma dica pra as aborrecentes de casa. Eu uso, usa. Se eu quiser o peixe, o meu desmanchou tudo. Foram meses de técnicas. É porque eu sempre fui ótima pra fazer o omelete, né? É, mãe. Aí, mamãe que ensinou, foi. Aí, eu não conseguia virar. Eu tinha que virar com duas espátulas. Aí eu fui pegando o jeito. É só você fazer assim, ó. Pega o dedo, coloca aqui. Aí você faz assim e vira. Pode ficar uma pá. É, mas se eu for comigo, a gente desmancha, esfarelar tudo, ó. Oi, gorda, esse porco, tá vendo? Deixa eu quero. Oi, gorda, nossa, olha. O pessoal não viu ainda. Eu ia mostrar, mãe, tá com o Igor, assim. Essa porra, nossa. É. Beleza. Mas é duro, olha. É. Já vai tirar isso? Não. Eu tô aqui, ó. Ela tá aqui, branca lá, ó. Eu quero mostrar os pretos cantando, pessoal. Não, mãe. Ó, que você for na última, remessa. Então, vou tirar. Olha aí, pessoal, que pratada de peixe. Fica sequinho, não fica com gordura. Porque eu fiz e surjava, nossa, mãe. Ela fritava na gordura. Eu achei gatinho pra estar naquele ponto. Pois é, você tá falando aí, né? Pra outra rede social aqui, que fica sequinho, né? Fica. Aí, ó, pessoal, ó. Que delícia. E aí, imagina pra comer um prato desse aqui de peixe. Peixe, frango, melete. Capaz que faz mal de jeito nenhum, né, gente? Pode considerar que nem sou da dieta, né, Camila? É, ué. Pode comer? Que? Pode comer uma pratada de peixe desse aqui? Pode comer, ué. Não, é tudo pouco, né? A gente tem que ter com... Eu já tomei dois copos de águia ali, agora que você vai fazer comigo. Vou tomar o terceiro. Eu vou tomar agora também. Que é o que a gente vai comer, gente. A gente já se sente mais saciado, sabe? Ó, pra falar que eu não vou mentir, vou até mostrar. Eu tô dando dois copos de água. É. Toma água pra saciar a fome. Você não comeu a colher de peixe? Aí depois come a salada primeiro. Ah. Aí você vai comer arroz e feijão. Acabou. Feliz. E é mesmo, viu, gente? Vai lá, Camila. É. Outra? Depois você não der. Você não corre. Aí, ó. É isso aí. Ó, que tá foco, gracinha. Tá lá, né? Perfeito aí. Tá fazendo a casinha. Vê se eu consigo mostrar ele. Ah lá. Vai lá no ovo. Vou tentar mostrar ele de perto. Vai lá ver os postos pretos. Eu vou temperar o assalado. Vai, agora? Então, tempera aí pra nós lá ver os postos pretos nesse vídeo. Para temperarmos a salada... Pera aí, só um minutinho. Por favor, repete. Para temperarmos a salada, vamos usar azeite extra virgem. Certo. É verdade que azeite é feito de azeitona? É. Azeite de oliva, né? Azeitona. Minha mãe tava limpando sal. Oliva de oliveira. Eu nem fiz bucura. Poucura. Aqui tá uma verdadeira novinha aqui de casa, pessoal. Ela vai gostar de sal. Tá bom. Tá bom. Um pedaço de barro que eu tivemos tudo na comuna. Nossa, um trem desse caiu na minha mão. Acho que eu vou chorar. Aí, ó. Tem mais outra remédia de peixe, né, Guia, pra fritar? Não, só deu um litro. Então, enquanto essa cabe de fritar o peixe, vamos lá pra vocês ver a beleza da natureza. Prontinho. Vamos lá. Tem gente sonhando? É. Mais gente dormindo. Tudo bem? Falou aí, pessoal de casa. Fala. Olha, Lulul. Falou aí, pessoal de casa. Fala. Não? Por que não? Hã? Então pode dormir, viu? Gente que é ruim, a gente tá tirando a bodoche. Ó. Vamos chegar de manhã assim. Hoje eu não vou lá de badazar não, igual fiz o que é dia. Vou tentar pegar o som daqui. A natureza é muito linda, né, pessoal? Perfeito, né? A obra do Criador. Tudo, tudo que Deus fez, construiu pra nós, é lindo, perfeito e maravilhoso. Obrigado, senhor. Obrigado. Olha só. Ali tá a nossa hortinha linda, viu, gente? Graças a Deus. Logo logo nós vamos ter verdura fresquinha pra colher, né? Vai ser bacana tá fazendo a comida, ir lá, pegar um pé de alface, pegar um pé de umas folhas de couve, um repolho, uma couve-flor, uma pimenta fresquinha direto do pé ali, né? Direto da horta. Sem defensivo, né? Tudo puro. Olha, o Malganso tá batendo a galinha, gente. O talo ganso sabe ser custoso, hein? Pessoal, estamos retornando aqui, né, Camilo? Sim. Ficou tudo prontinho? Tudo pronto. Certo. Ó, o peixe, esqueci, eu como fiz. Filé de melusa. Isso, melusa. Aqui a gente tem salada de repolho com tomate, cenoura e pepino. Certo. Bem colorida. Tá, ficou bem mesmo. Deixa eu mostrar de pertinho. Aí, ó. Mexe de novo na salada, pessoal, vê de caso. Aí, ó. Saborear com os olhos, né, Camilo? Isso. Essa pimenta aqui, ó. Minha mãe tem quantos anos? 28? Não, mas não é assim, não, é? É. Ela já tem uns 20 anos essa pimenta, tá aí. Tem? Aí, ó, gente. 20 anos essa pimenta aqui, ó. Curtida no óleo. Pensa no trem que é fogo, viu? Ela é boa, viu? Então, ela tá só mais. É a semente dela no fundo. Então. Uhum. Acabou a pimenta. Ó, aqui a gente tem feijão e arroz. Deixa eu pegar as colher pra mexer. É uma comida simples, sem muito em bolo, né, Camilo? Além de que a gente nem pode. É. Ó, feijão. É mais resumido. E o arroz. Certo. Certinho? Aham. Então, vamos lá. Agora eu vou registrar o ser humano. Certinho. Vou conseguir pegar aqui, ó. A nossa medida. Deixa eu ficar de cá, por causa da dominação. Isso. Certo. Aí, pessoal. A medida é essa. É três colheres de sopa de arroz. Sopa. Falei que a mãe ontem, ela achou que era que as colheres... Grandão. Grande. Inclusive, a sopa bem cheia, viu? Eu também. É. Isso. Ó. Uma. E três de feijão. É arrumar só duas. Não. O certo é você arrumar o certo. Três, mas não precisa encher muito de arroz. Ainda mais arroz. Aí. O feijão tá ral. Aí. Vamos ver quantos gramas que tem um negocinho desse. É o peso na coxa? Nossa, pai. Não dá, não. Não, então arruma dois. Acho que posso arrumar uns dois pedaços. Ó, um. A coxa bem mais pesada. Dois. Isso. Ah, esqueci de comer com... Tá bom. Depois eu como a salada depois. Ah, é? Porque eu como sempre com... É, salada... Isso. Faz o que você vai fazer. Arruma no canto o prato. Aí, ó. No fim, no fim. É um tanto que a pessoa tem que comer mesmo. Gente. É o canto normal, né? É. Então, você fica satisfeito. É, agora você quer gravar o pessoal eu arrumando aqui? Pode. Peraí, tio. Só tomar aqui. Aham. Pode lá. Aqui, ela vai cargar os seis aqui, pessoal. A diferença é que eu arrumo a pimentinha aqui primeiro. Pimenta engorda? Ah, que tem não. Incha, né? Pode sentir também, né? Pois é, pessoal. Ó, 20 anos que tu é essa pimenta, minha pai arrumou três. E é malagueta ainda. Aí, vocês pensam o nível da ardência. Aí, tia. Vai lá. Lulô. Lulô, fica assim. Ó. Uma. Dois. Dois. Três. Mas, assim, eu vou fazer uma correção. Como eu falei com a Camila, ela arrumou uma colher cheia, mas a colher é bem... É uma colher menor, tá? Porque tem umas colheres de ferro ali, que elas é maiores, né, Camila? Sim. Costura. Um. Dois. Três. Levando a desvantagem. Agora. Salada à vontade. Tô comendo 10% do que eu comia. Eu comia um prato cheio derramando e repetia. Ó. Salada com pimenta dá certo? O meu também. Deu um pouco? O meu, você já compou. Minha mãe. E vai lá, agora o filézinho de melusa. Peraí, né, que eu já tomei de salmão aí pra te Camila. Um. Dois. Um grande e um pequeno. E um choro. Vai lá, mãe. E o quê? E um choro. Um. Só um? Só. Então é isso, pessoal. Bora comer. Vamos. Calma aí. Como é que você falou, Ivola? Sobrou o quê? Sobrou muito peixe pra jantar. Já tá de olho na janta, pessoal. Ô. O filézinho de melusa tem gosto de camarão. É um gosto de peixe, porém, mais leve, né? Eu acho que ele viria assim com esse pedacinho que eu comendo aí. E aí, tá gostoso ou não? Uhum. Muito bom? Hum. Olha lá, um luxo que essa mãe pode, mas não pode, tá, meu? Banana. Banana comer. Mas pode, banana, mas aí... É depois. É a nossa merenda. Uma fruta pequena. Hum. Não é gostoso. Pimenta brava. Parece que o meu pai parece que tem mais comida do seu. Salada grande. Salada. Eu mesmo é salada. Essa hora aqui, ó. Os três primeiros dias... Não sei nem se a câmera tá me pegando. Dá vontade de comer o fogão, dá? As paredes. Dá vontade de comer parede, fogão, anel, camisa. Isso aí passa no garfo e tudo. Mas com o passar do dia, mas com o passar do dia, eu acostumando. A vontade continua. Mas não é tanto. Mas se você largar o prato e sair, rapidinho passa. Aí você já fica agradecido e se sentindo privilegiado, ter resistido, mas não batalha. Mas dá muita fome, porque você fica fino a cozinhar. Mas é que parece que o certo da gente é viciado em comer que é tanto. É programado em comer que é tanto. E como você diminuiu, você tem que comer que é tanto que você comer antes. Eu falo assim, ainda não deu pra me associar. E no fundo, no fundo, tá associado. Que a gente fica, né? Só sei. Nossa. Tá todo mundo... Minha ar deu? Pimenta. Mas gostoso, né? Quer dizer, o meio, o meio é pouco comida. O pimenta? Uhum. Não, o pimenta ainda pode sumir. O meio é caldo. Aprovado o peixe. Gostaram? Eu falei que gostei. É o mais gostoso do que o filé de chuapa. Nunca. É. Mais gostoso. Não. Ele não tem... Então, eu gosto do filé de chuapa. Mas é muito gostoso. Compraria de novo. E vocês? Uhum. Eu compraria de novo. É muito caro. Mas eu compraria de novo. Duda. Gostei, né? Isso, não. Os filhos. Não ficam muito longos. E aí? Ih! Ela tá duvidando, gente. Eu falei pra ela que eu tô mastigando 50 vezes. Aí ela tá duvidando. Tá, mas eu comi muito mais que ela. E... 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 Eu não consegui comer tudo, ó. Meu peixe ficou praticamente todo. Hum... Não é possível. Só que não. Quer? Eu realmente comi. Ah. Oi, então, né? Tchau. Até o próximo vídeo, hein? Obrigado pro carinho, hein? Com certeza. E vai acompanhando, né? Isso, vai acompanhar nosso dia a dia sobre a nossa reeducação alimentar. Daqui um dia a gente vai pesar novamente. Vamos ver quantos quilos que a gente perdeu em um mês, hein? E eu te pergunto. Será que nós pesamos o dia que é na França da cidade? Eu sei que chega um pouquinho pra cá. É. Ou nós pesamos o dia que... Um mês, uai. Um mês. Um mês. Um mês. Um mês. Tem que ser por mês. Mas se nós subir no balanço, não tiver amugrecido nada. Ah, e nós faz de novo, mãe? E eu, 162 quilos e... 700? 900? 700. 700. 900. 69 e 700. E 900. Ah, é. 69 e 900. Isso. Aí eu pisei... 162 e 700. E 700? Ah, 700. 64 e... 300. 300. Não. 64 e... Não sei o que que é. Tá. Ó, eu pisei ontem. Eu tava com 68 e 400. Pois é, então você já burlou a regra. Vou pesar mais não. Então tá. Vou ficar ansioso subindo o balanço. Ó, o dia que nós tá aqui, o dia que nós subir... Eu quero tá pesando 65. Quero agradecer o pessoal aí que manda muito direct. O MEI, né? É, ah, segue fulano de tal. Aí eu vou lembrar o nome das pessoas aqui. Vai muitos. Que também tava com sobrepeso. E sozinhos conseguiram emagrecer. E obrigado pela mensagem. E falar que nós vamos conseguir também. Aê, obrigada. Tamar, tchau. Trabalhar, cara, né? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, pessoal. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.